Atleta búlgara Silvia Danekova suspensa das competições. A decisão foi tomada na sequência de um teste de doping positivo. A atleta aguarda agora o resultado da contra-análise. Silvia Danekova, de 33 anos de idade, preparava-se para competir nos 3 mil metros obstáculos. A análise teria alegadamente revelada a presença no sangue do fármaco ilegal EPO.